15 perguntas sobre música para testar o seu conhecimento. Sejam bem-vindos ao canal Chega Aí Músico! Vamos testar os seus conhecimentos em música? Pegue lápis e papel, vá somando os seus acertos e no final me conte nos comentários a sua pontuação. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like se gostou do vídeo. Ah! Compartilhe com a galera. O que é a altura? É a propriedade do som ser grave, médio ou agudo. Quais são os elementos mais importantes da música? Melodia, harmonia e ritmo. Qual o elemento que se baseia na divisão ordenada do tempo, combinando sons curtos, longos e silenciosos? Ritmo. O que é intensidade? É a propriedade do som ser fraco ou forte. Quantas e quais são as propriedades do som? São quatro. Duração, intensidade, timbre e altura. O que é timbre? É a propriedade que permite reconhecer a origem do som. A semibreve é representada pelo número 1. Duas semínimas cabem dentro de uma A semibreve é o dobro da semínima. Mínima. A figura que vale metade da semibreve e o dobro da semínima é a... A colcheia é representada pelo número 8. Para determinar a marcação do tempo, utiliza-se qual aparelho? Metrônomo. O agrupamento de tempos de 3 em 3 indica que um compasso é... Ternário. A clave de sol é escrita na... Segunda linha. Quais são os três sinais de clave existentes? Sol, fá e dó. Qual desses instrumentos utiliza a clave de sol? Violino. Muito obrigado! Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais para que alguém da sua família e seus amigos também participem. Até o próximo vídeo! Crédito! Crédito!